O Everaldo da Silva, Lima, de 36 anos, foi encontrado na manhã de ontem em Mandacaru. Ele estava desaparecido após um tiroteio que aconteceu no sábado. O Washington Luiz conta pra gente, pois não, Washington? Policiais militares foram informados de que na noite deste sábado, vários disparos foram efetuados por elementos não identificados pela polícia. A suspeita de que um homem teria sido executado. Policiais fizeram rondas por todas as imediações da beira da linha, mas nada foi encontrado. Os elementos pegaram o corpo e colocaram em via pública. Ele estava completamente desfigurado, pancadas na cabeça e cerca de cinco tiros também efetuados na cabeça. Se trata de uma execução. No local, as pessoas não souberam informar quem teria participado deste homicídio e as características do veículo ou moto que teria participado desta execução. Houve primeiro uma denúncia recebida pelos policiais militares que este corpo estava nas proximidades da linha do trem. A guarnição da polícia militar foi até o local, não encontrou este corpo e começou a empreender várias diligências no local. Então veio uma nova denúncia e os moradores ou alguns componentes de facção, pessoas que não foram identificadas, pegaram o corpo que estava dentro da mata e colocaram no meio da rua paralela à linha do trem. Foi quando a guarnição retornou ao local, confirmou que o corpo estava ali e nos comunicou. Teve uma senhora que chegou a levar um documento dizendo que se tratava do filho dela. Mas como ele já estava com início de decomposição, assim surge uma dúvida se realmente se trata daquela pessoa. Até porque o rosto já começa a ficar um pouco desconfigurado. Estava sim com o rosto bem deformado, dente quebrado, mas foram uma faixa de cinco tiros só na região da cabeça, então estava bem deformada. Foi difícil de fazer reconhecimento. Olha, eu tenho mais um recado.